Olha as meninas, essa carneira já deu três cri aqui, duas vezes de dois uma vez de três e agora eu trouxe cinco, Jesus, aí gago, tem que criar madeira esse trem tudo, minha nossa senhora, trem bonito, depois nem que fala que Deus não existe, tem que ser igual cachorro, tudo doido esperando o milhozinho sair dali da casinha, tá aqui, né, olha o tanto, tudo com fome já, passando da hora já de lhe dar a comida dos bichinhos oi, 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 oi oi, 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 o O que é isso? Se inscreva no canal. Amém. Amém.